Fica com uma cara de... Uma cara de... Oxi, Maria, não corre não. Vai! Vai, Maria! Vai, Maria, trouxe ele daí! Fiz na golinha! Vai, Maria, vai! A cara de debochada, faz! Vai, Maria! Peguei pra trás! Vai derrubando lápis! É, Maria, não é pra derrubar, não! Vai, Maria, tá microphones? Ei, vai lápis... É, Maria, estar de novo programa! Eu às bandhas da有人 junto! E durante todos os dias de volta, eu já desenhado para depois, meus amigos e aos mesmos que estão deixados, Eu, às vezes, duas 표�ais